O título de país mais populoso agora é da Índia, que ultrapassou a China em 2023. São 1 bilhão 425 milhões 627 mil 557 habitantes. Escreva esse número utilizando o algarismo. Então vamos lá. Não é 1 bilhão? Então esse eu posso fazer assim, ó. O esquema é esse aqui, ó. Nada, mil, milhão, bilhão. É isso? Senhorão. Então eu sei que na classe de bilhão eu tenho 1. Na classe de milhões, que é esse aqui, não é? Eu tenho o quê? 425. 425. Na classe de mil eu tenho 627. 627. 627. E na classe simples aqui eu tenho 557. 557. Acertaram? Sim! Foi fácil ou não foi? Foi. Vamos para a próxima. E aí E aí E aí